O Autolis, assim chamado inclusive pela sua fabricante que é a Hamilton, é um equipamento especializado em extrair material genético de células de todo o corpo humano, inclusive de células sexuais, que é um dos grandes diferenciais que nós temos neste equipamento. Além disso, o Autolis também acaba sendo extremamente útil na purificação do DNA, na preparação das amostras para quantificação e também para uma reação de amplificação que nós chamamos de PCR. A plataforma foi comprada pelo governo do estado do Paraná por quase 3 milhões e representa o que há de mais moderno na área de análise forense no mundo. O programa DNA 2.0 não é só referente às mais de duas décadas do nosso Laboratório de Genética Molecular da Polícia Científica, que é um dos primeiros laboratórios do país em um laboratório de referência. Então, o 2.0 faz referência não só à idade, que nós já completamos mais de 20 anos do laboratório, mas principalmente uma revolução tecnológica e de inovação no laboratório. Então, nós estamos caminhando para o ápice, para a fronteira das ciências forenses. O que há de mais moderno nas ciências forenses faz parte desse programa. A ideia da implantação de novos programas é sempre buscar o que há de mais moderno para minimizar os possíveis riscos que podem ter dentro de um laboratório. Esse equipamento que está sendo colocado em uso agora no laboratório da Polícia Científica, ele permite uma precisão muito grande. Então, nós saímos de um processo manual para um processo automatizado, robotizado, que garante uma maior precisão nos exames e nos resultados forenses do laboratório. O Laboratório de Genética da Polícia Científica, ele é referência no Brasil, principalmente nos crimes relacionados à violência sexual. Tanto que no último congresso nacional, o laboratório foi premiado com o trabalho de uma das peritas, que fez um trabalho de relevância nacional na identificação de agressores sexuais. O grande objetivo da implementação que nós tivemos em relação ao auteliz diz respeito a crimes relacionados à violência sexual. Como a célula espermática, que é uma célula sexual, tem toda uma peculiaridade para conseguirmos extrair o material genético desta célula, acaba por sendo um instrumento que consegue extrair esse material genético de uma maneira ultra pura e, além disso, consegue também ter um ótimo rendimento, potencializando, neste caso, a resolução de crimes relacionados a vítimas de crimes sexuais. Além disso, o equipamento também é extremamente útil para a extração de outros tipos de células, como é o caso de células das vítimas. E isso faz com que o rendimento na hora de se analisar esse perfil genético seja muito melhor, o que acaba melhorando o potencial de resolutividade de crimes. Até então, não era assim. O processo que nós tínhamos aqui na Polícia Científica do Paraná para a extração de material genético de células sexuais era um processo manual. Portanto, exigia muito trabalho da equipe de peritos, exigia a questão de manipulação de reagentes, inclusive de reagentes tóxicos. Com isso, o equipamento é capaz de processar até cerca de 88 amostras de uma só vez. E pensando nisso, nós conseguimos, consequentemente, aumentar o número de laudos e aumentar o número de resultados que serão, neste caso, liberados para a justiça. O equipamento foi instalado esta semana na sede da Polícia Científica em Curitiba. Com o AutoLIS hoje, nós estamos com muitas expectativas com esse equipamento, porque, com isso, a gente consegue realmente dar uma resposta mais rápida, mais eficaz e com melhor qualidade para quem está realmente envolvido nas investigações e também para as vítimas. Nós acreditamos que a dignidade das vítimas tem que ser muito bem tratada, principalmente no âmbito da Polícia Científica e também dos suspeitos dentro dos princípios e direitos que ele tem. Então, a Polícia Científica, quando ela atua de maneira objetiva, a partir da ciência e também com imparcialidade, ela realmente consegue favorecer a justiça.